Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. O governo do estado anunciou na terça-feira, 30 de agosto, o sétimo parcelamento do salário dos servidores públicos. A primeira parcela deverá ser depositada ainda hoje, com o valor de R$ 800. Os sindicatos da categoria não descartam a possibilidade de novas greves e operações padrão. Em nota do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, está apontado uma nova paralisação de 15 horas para quinta-feira, 1º de setembro. Além disso, será retomada a operação padrão até a integralização dos salários. O CEPERS também indicou, através de nota, uma manifestação em frente ao prédio do Ministério Público Estadual, na sexta-feira, 2º de setembro. Professores do 42º Núcleo do CEPERS, que corresponde à região de TAPES, devem participar do ato, com o ônibus saindo de Camacuã, às 6 da manhã de sexta-feira. Segundo o Núcleo, professores da região podem se inscrever para a excursão até às 17h30 de hoje, dia 31 de agosto. Cerca de R$ 990 milhões são estimados pelo governo para quitação integral do pagamento da Folha do Executivo. CEPERS